Muito bem Marcelo, um abraço a você e a toda a sua família, um ótimo final de semana, um feriado santo amanhã, sexta-feira, um ótimo feriado para você. Você viu só que quando a gente rufa o bombo, quando a gente vai para cima das autoridades, quando a gente mostra a verdade nua e crua, a coisa avança. Você viu só uma iniciativa aí da sua comunidade, uma iniciativa sua, cobrando, levando os colegas de imprensa, nós aqui da Alternativa FM, outros veículos de comunicação que você também convidou para mostrar a realidade aí do lixo, aí na Lagoa do Jacaré, você viu? Trouxe um resultado muito positivo. Parabéns, viu Marcelo? É isso que todos nós temos que fazer, cobrar, exigir aquilo que é nosso direito. E você fez, aconteceu, é uma realidade. Você me mandou as fotos, estou vendo aí, limpo, fizeram a limpeza. Agora nós temos que saber quem é que está jogando esse lixo aí e punir aqueles que estão jogando o lixo. É dizer, a Prefeitura fez o papel dela agora. Agora nós temos que fiscalizar e saber quem é que está jogando o lixo aí na Lagoa do Jacaré. Fotografar e mandar isso para a Delegacia de Meio Ambiente. Porque eu vejo que também é caso de polícia, né? Quer dizer, a Prefeitura fez agora o trabalho. Ok, bacana, maravilha. Agora nós temos que fiscalizar. Porque é impossível. O que estava acontecendo também ali na região do Carrapicho, Marcelo. Ali também estava acontecendo isso. Fomos lá, gravamos, pedimos para que a comunidade também cobrasse e também fiscalizasse. Porque a informação é de que o lixo geralmente vem de outros bairros. Então nós temos que fotografar o carro, a placa deles e depois, ó, encaminhar para a Delegacia do Meio Ambiente. O que é um absurdo, né? É uma falta de respeito que não tem tamanho para com a nossa população. Marcelo, um abraço a você. Parabéns aí pela luta. Foi uma iniciativa importante. Toda a comunidade ganha com isso. Um grande abraço e um bom final de semana.